Fala aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E bem mano, hoje estamos aqui em mais um vídeo da nossa série de Factions OP aqui no Reborn MC. Mano, hoje eu acho que o vídeo vai ser um pouquinho menos comprido aí, vai ser bem curtinho, porque não tem muita novidade para contar para vocês. Eu só vou meio que tentar atualizar vocês aí o que está acontecendo aqui no server, o que aconteceu na verdade, enquanto eu joguei aqui hoje o dia inteiro. Para falar bem, a real não foi o dia inteiro que eu joguei aqui, né? Eu joguei só um pouquinho, só o que deu, porque como eu disse no vídeo que saiu hoje mais cedo aí, eu estou com aquele probleminha aqui no computador. O que eu consegui jogar, mano, para falar a verdade, só aconteceu coisa negativa, cara. Só me aconteceu coisa ruim aí, eu fiquei com um pouquinho de dor de cabeça até de jogar aqui. Primeira coisa que aconteceu aqui enquanto eu estava jogando foi que o staff do servidor, ele adicionou um comando novo aqui, um tal de coletar cache aí que vai dar cache semanal para a gente, ou cache diário, uma coisa assim. E eu digitei o comando e acabei perdendo meus mil de cache que eu tinha por ter postado dois vídeos aqui no canal. Fazer o que, né, mano? Eu não tenho como provar que eu perdi esses mil de cache, ou seja, então eu não vou conseguir recuperar eles, eu acho, pelo menos. Eu não vou conseguir recuperar ele, então deixa para lá, né? Eu vou ter que esquecer esses mil de cache. Pelo menos eu fiquei com uns 800 de cache semanal que a gente ganhou do staff, né? Eu acabei por comprar aqui no Barra Kit, eu vim aqui nos especiais, comprei nos itens especiais, lançador, mano, era para mim ter ganhado 5 lançador com 300 de cache. Só que quando tu clica ali no lançador vem apenas um, né? Meio zoado isso daí. Acabou que eu fiquei com quase nada de cache, fiquei com 200 ali, não consegui comprar nada com isso. Perdi mil e perdi um monte de cache, mano, resumindo, com um monte de bug hoje mais cedo. Fora isso, eu dei uma farmada também, um pouco de blazing, um pouco de iron, mas nada muito exagerado assim. Agora eu estou aqui construindo um monte de camada para a facção, para ver se fica mais protegida aqui a nossa base, para a gente não ser invadida, né? Algum membro da facção, eu não sei quem conseguiu um beacon, até o raio de funcionamento aqui. A gente tentou invadir algumas das facções da borda, mas acontece que no final, aconteceu que no final a gente só tirou PVP lá na base dos caras e não conseguimos invadir eles. Na verdade, acho que conseguimos invadir uma facção, aconteceu que a gente conseguiu invadir só uma facção que estava com poucas camadas aí na base deles. E aí, galera, eu acho que eu vim só informar mais vocês aí o que está acontecendo aqui no servidor nesse dia. Desculpa não ter feito nada elaborado aqui para a série, mas foi o que deu para fazer hoje. Espero que vocês me perdoem, eu vou ficando por aqui. Falou e eu fui.